Quais foram as intenções que eu gostaria do livro? As intenções, quando eu pensei em fazer o livro, a priori, ela teve a intenção de, primeiro, para minha filial, que ela gostasse do livro, que ela quisesse, e visse o livro que era parecido com ela, né? Então, teve esse caráter, mas depois, no momento que eu estava escrevendo, eu, quando eu comecei a escrever, eu pensei, já que eu vou fazer para ela, o que eu posso trazer que contribua para que outras crianças também possam se beneficiar com relação ao livro, com relação à questão da diversidade. E daí eu pensei nessas várias questões que, de uma forma ou de outra, ocorrem comigo cotidianamente quando eu tenho contato com os professores. Então, fui pensando um pouco nisso, né? De quanto de impacto o livro poderia gerar nas outras pessoas. Daí, conforme o livro começou a ser utilizado, e os professores vieram me trazer exemplos de como é que as crianças gostavam de fazer as bonecas, o quanto que elas viam, se viam na história. Porque a história, em um determinado momento, quando ele inicia, ela fala um pouco sobre a questão de famílias, né? Ela fala, ó, a Lara tem duas casas. Uma parte da semana ela mora com o pai, e a outra ela mora com a mãe. Já a Paula mora com a avó dela, e o Sérgio mora com o pai e a mãe dela na mesma casa, né? Então, quando a gente vê hoje as crianças e o contexto onde as crianças estão, aquele padrão de família de pai e mãe, né? Morando todos na mesma casa, isso mudou um pouco nesses últimos anos, né? Mas, por outro lado, é o contexto atual e é o que ocorre diariamente. No entanto, as crianças têm que se ver representadas dentro da literatura também com situações semelhantes, para que elas possam ver que a vida delas também se parece com a vida de qualquer outra pessoa, né? E que, a partir daí, ela também pode ter orgulho, mesmo que ela fale só com o pai, só com a mãe, ou com dois pais, ou com duas mães, né? Ou com a avó, ou com o tio, ou com o primo. Quem é que acolheu aquela criança e trata ela como membro da família naquele lugar que ela tem que gostar de estar, né? Então, eu acho que essa é a questão principal, né? De fazer com que as crianças amem o lugar que elas estão e família quem cuida, família quem ama, família quem dá carinho, amor, e eu acho que é isso. Muito obrigada.